E aí galera, começa a lenda do tio Chico do Dark Souls. Eu tô aqui com o Elon, né Elon? É, eu tô jogando também. Eu vou pegar o Pyromencer porque eu gostei muito da roupa dele. Eu tô do lado do tio Chico, vocês não estão sabendo. Tem o Homem das Cavernas aqui ó, tem o Cleric, Pyromancer, Pyromancer acho que é a classe menorinha porque é da roupa, ele lembra muito o Pyro do TF2. Então o K-Night também, é uma roupa bem legal, mas mesmo assim eu prefiro o Pyromancer. Liza Machado é da hora também. Meu Gift, vou pegar o Master Keeper que eu posso abrir Power Tests que eu não preciso. Olha se eu escolho o meu Pyromancer, se ele pode ser gordo, se ele é magro. Vou escolher o Abirigine, vou escolher a face dele, vou escolher Astora, porque Astora é o nome da hora. Vou pegar um short. O que você tá escolhendo? Sim. Pronto. Tá aí. Eu vou pular, eu não vou pular não, é introdução, é introdução da hora. Sabia que tinha um espalha ali, velho. Na época da anciana, o mundo foi transformado, escraudido por fogo. Uma terra de grandes árvores, árvores e dragões everlastantes. Mas então, havia fogo, e foi fogo em desigualdade. Se eu tivesse um controle de Xbox, ou de GPS 3, Compre um controle de Xbox, velho. Pra PC. Seria bem mais fácil de olhar. E, claro, luz e darkão. Você tem noção como difícil fazer umas porra dos combos? Tira fácil, velho. Essa é uma coisa. É muito grande. Então, da noite da noite, eles virem, e encontram as mãos dos louros, dentro da fã. Olha que da hora esse agudicínio, mano. Little. Que louco, mano. Que louco, mano. Que louco, mano. Que louco. De olho. E, sua filho do Caos. De olho. De olho. E, sua filha. E, sua filha. Caralho, mano. Alguém. E, sua filha. A filha do Pigmí. Pigmí. ...so easily forgotten. Olha o bichinho, pegue-me. Meu, meu porquinho. A strength of war from me is Mew. They challenged the dragons. Gwyn's mighty gods ruled apart their stone scales. The witches ruled great firestorms. Mutlou unleashed a miasma... ...and Dzyme. To... And some scales betraying Dzyme and the dragons were perhaps. Do you know the dragon, that's right? I don't think so. I should be doing a little bravo now... Vai ficar muito alto. Não vou ser desgrafico. Eu não discutei. Pronto, fala agora. Não vou ser desgrafico de jogo. Ah, sim. Desgrafico não muda muito de Xbox pra PC, não. Mas tem um patch que melhora eles. Mas em breve as flames vão cair. E apenas o escuro vai permanecer. Apenas o escuro vai permanecer. É, tá frio. É, tá frio. Há apenas o escuro. E o homem não vê a luz, mas apenas a luz fina. Acho que é pra você jogar com o Knife. E entre os vivos estão vendo... Carregadores do escuro escuro. Escuro escuro. Mólico estava morto... Sendo ele. Um foguinho maluco. Ok. Orange Guys. Léptone. Wow. Olha os negros mortos. Que bozo. Parece África, tá ligado? Só que eles não são negros. sim, verdade o signo da escada é oito encontrou cinco e oito e cinco minha vida olha os indecidos são corralados e levados ao norte tem uma pedida onde eles são escravidos O caminho para esperar o fim do mundo. O fim do mundo. Deixa eu botar a bachada infernete 2. Esse é o seu sucesso. Esse é o seu sucesso. É um rato, um rato burrachudo. Nossa, aquilo ali passando do meu lado ali é... Nossa, aquilo ali é barato. Sim, era um porco. Olha o ele andando ali para cima. Olha o cadáver louco ali. Da hora esse maluco. São uns caras muito foda, mano. Pô, a armadura de paromacer é muito louca, mano. Gostei. Mincer Apirumenser. Dami de o céu aqui. Não tenho meu machado não. Não, não tenho meu machado. Ok. Pode entrar aqui? Não, não pode. Eu apertei ele e fez um bambuio. O que você está gravando Dark Souls? Explique aí a primeira meia hora do canal. Então, vai ser um vídeo que nós vamos fazer a primeira meia hora. E... Vários jogos. Obrigado. Esse Dark Souls é a minha linda que eu falei. Ah, água. Eu vou fazer um detonado esse filho da puta. Tem o primeiro aqui. Não, 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 não. Você não morreu ainda. É que eu faria, mas eu não gostei muito do dia. Nossa, mano. É muito difícil de mexer com ele. E o que eu queria tanto fazer? É difícil. É difícil. Eu tenho que apertar o O pra mirar no maluco e usar o H. Eu queria saber como que corre nessa bosta. Oh, muda. Puta, mas eu não consigo agora. Não é aqui. B. Não é. Vê, ele muda de arma. Me põe e tira a arma. E hoje eu vou fazer uma... Aqui, set inace. Run, forward. Walk, walk, left. Movement. Camera. Um... Sweet magic... Não. Doctions. Menu. Contro Menu. Movimento, ele não corre. Ele só corre aquilo, velho, não, não pode ser Pode ser, mano, ele só faz isso daqui Ele corre muito lento, velho Ele não corre Não, ele tem que correr Não, ele não corre Não, ele não corre, mano Ele é um daqui Ele é um daqui Você está vendo, você vê a trita na escola? O quê? A trita na escola, fiz da coisa? Não Perdi uns bagulhos, né? Duas minhas Eu tenho que segurar o B para ele correr Qual que era o B aqui, mano? O B mesmo normal Perdi uns bagulhos, né? O B R Não lembro qual que é o B normal Peraí, já vou Ah, tá, entendi como que corre Você tem que apertar o B para poder correr Ah, o B, ó Segura o espaço para você poder correr Vamos abrir aqui Eu já vim nesse boss maluco Retardado aqui Tudo que eu tenho que fazer é correr, esse filho da puta Então corre Esse desgraça que cai daqui de baixo De cima Pronto Caiu o nenê Filha fogueira Bonfire Elite Tem alguém ali? Não Ai Nossa, acertou na minha cabeça Ok Vem troca Aí, agora alguém vai tomar um pó ali agora Hum, que pena Ah, sim Que pena Vou acabar tomando um pó aqui agora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E aí E aí E aí Nossa do morre mano Tô rando o olho dele E aí Ho 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 Sério mesmo E aí Vamos ver se ele vem pra frente Ah Aí tome uma flechinha no meio das costas Acho que tinha um Uma espada por aqui no lugar Ah ele aqui A roupa da espada Machado eu sou um mongol não tem graça, você já viu o detonado já do bagulho? não tem graça claro que tem eu só vi a parte que ele pega a Drake George o Nego 21 agora detonado é detonado ae agora que peço da puta eu já passei dessa parte aqui só para testar lembro que eu colo e morro nessa bola eu fui até pelado por essa bola merda não eu eu o é eu eu fico eu eu Esse cara podia me dar o escudo dele pelo menos, o cara morreu ali, ele podia me dar as coisas dele. Minha vida é muito. Ai filho da puta. Ah, eu virei para o cara. Ai mano, eu sou crítico dele pelo menos. Não, esse é o filho da puta. Não, não para o Macer. Coeso. Então vem filho da puta, vem, vem, vem. Ah, filho da regula. Ele acerta por trás. O ninja. Isso. Macer flame, nossa eu quero me pegar. Como que eu, quase que eu não vejo isso no meu. Que isso? Mano, pareceu o curso aqui, tipo, eu tenho uma mata geral. Ah, eu vou o tempo para segurar. Filho da puta. Vai, vai. Lança. Solta da puta. Ah não, vem cá. Vem cá. Vai, vem. Toma. Que pariu não. Vamos lá. Uai. Seguiu. Ah, eu não tenho que ver com a finalidade. O que é isso? Eu tenho o mesmo corpo na primeira vez. Eu tenho o mesmo corpo na primeira vez. É... É... Olha o mesmo, eu tenho o mesmo corpo desgraçado na primeira vez. Porém, isso era uma classe boa, velho. Não é ruim, não. Eu acho que essa é uma classe muito ruim. Você cata de longe, dá com o fogo uma, o carrega muito, velho. Eu tenho que segurar esse passo pra correr. Nossa, é como eu estou frio pra descobrir isso daí, velho. Eu olhei. Não era a porra do B? É, era B, espaço? Só em... Nas antigas legendas, ele é declarado... Que um dia e um desigual vai ter uma chance. O computador do Xbox. O maluco acaba sendo sequestrado por um passo. Para deixar o assílio não morto, em Pilgrimage. Pilgrimage. Ele levou embora, velho. Parece um peixe agora que pegou ele. Parece que meu maluco virou um... Tipo, sabe aquelas aves que pegam peixe e levam embora? Ficou bonzinho. Pelicano. É, pelicano. Não, ele cata com as garrinhas mesmo. Ele leva embora, mano. O cara me jogou no ninho ali e... Nossa, meu escudo é uma bosta, mano. Tá quebrado o escudo, tá ligado? Tá um bicho o meu escudo. Escutinho de madeira ali. Ah, pelo menos joguei mais real com os outros. Não, não. É. 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 O Dark Souls e Scarling, pra mim, Scarling ganha. Uau, o que temos aqui? Pra mim. O Scarling acaba, Dark Souls. Acaba. Deixa eu me lembrar. O Fato dos Undead, certo? Ah, o Scarling também é muito louco. A jogabilidade precisa fazer. Ah, pro jogabilidade também tem Scarling. E dá pra você andar pro cavalo e atirar o Dark Souls ali. O Dark Souls também dá. O maluco vai ficar sem casa ali, mas não me irrita. Sei lá, mas dele me irrita. Não, daí mata ele. Mata ele. Não é Scarling. Você não pode matar ele. Posso? Eu acho que posso. Tem um gordo que você pega ele assim, você rouba a alma dele. É engraçado. É umas luvas negras. Você pega... O Diablo 2. Rouba a alma. É, pode por aí. O que será que tem por aqui? Então não jogou, não pode falar. Aqui. Diablo 2? O Diablo 2 eu quase já fechei mano. Cheguei no finalzinho. Só que eu fiz uma paladina errada. Aí eu tive que resetar tudo. Só que acabei formatando o PC. Mas eu quase cheguei bem no finalzão dele. Pony Warg. Não, mano. O ponto que você falou pra mim, você tava bem no início do final, velho. Eu não tinha resgatado um amigo do Tyrael lá. Eu tava indo pra enfrentar o Diablo. Tá bom, gente. Só que eu tava muito fraco. Que nada, mano. Você tinha que matar os irmãos dos demônios ainda. Tem outro baú aqui. Floyd Talisman. Hum. Tá vendo o que que é o Talisman, né? Onde que é difícil o Talisman? Não diga. Ocran. DARK SAINT LOSAMAN. Onde eu ia falar? Ocran. Ocran. Tôrm. Ocran. Tôrm. Ocran. Ocran. Tôrm. Eu fui até o Noce. Lá. Ocran. Tôrm. Oh! 5.5. Porra Muito rápido O jogo tá da hora Por isso que eu acho que foi rapidão Daí é 5 e 40 já, não tô usando Nossa, que terá essa molheta Vamos lá, vou ter que dar uma saída, depois eu volto Beleza Escutou? Escutei Falou, falo aí galera, até mais No próximo vídeo, eu vejo vocês Ah, não acredito Que me misou E aí, voltei Pegue umas coisas ali atrás E Isso aí, peguei umas coisinhas De boa ali, mas nada demais Então vamos continuar Vamos subindo aqui Hum, tô um filho da puta aqui Peraí, peraí, peraí Faz isso comigo Ah, filho de uma égua Das arentas Fedida Vem, ataca Ataca Como que você me acerta Sua puta Ah, tá Ai, tá Porra Desculpa 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 Agora podemos ir Hum, eu quero te pegar por trás Sua bicha Aí Agora eu tô grilado em você Filha da puta Vem cá Vem Ah, não Não vem não Isso Vai cá embaixo Vem, vem, vem Tem três Peraí Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Nossa, velho Eu falei pra um de cada vez Eu morri Ah, voltei Tô com zero de alma Merda Vou subir lá em cima de novo Então Vai Dessa vez eu mato Dessa vez eu mato Cadê minhas almas Vai, vem Vem, vem 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 Vem, toma Vem Toma Ah, biscate Vai, vem Vem, vem Vem Biscate louca Vamos pro próximo Ah Malarento Ih, maluco Desce que vai dar merda Então vem, vem Isso Você que eu quero Vem Vem, vem 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 Eu te pego Trai sua bicha Beleza Lá em cima Lá em cima Lá em cima Isso Taca Mora Te cato Toma Bicha Cadê minhas almas Que eu perdi aqui Isso que eu me pergunto Sabe Você vai vir Beleza Manda viver Pode então Eu vou matar aqui Pesado nele Espero subir Minha estamina Ah, não foi Tudo bem Tudo bem Lá em cima Lá em cima Cara, eu perdi Dois mil De alma Ali mesmo Vem Isso mesmo Que eu vi Merda Merda Eu tenho que pular ele Pra pegar aquele anel Nossa, eu sou muito ruim Jogando Dark Souls Puta, os bichos voltaram a vida Mano Pegou o anel Volto Sem querer Acabei caindo aqui Dali de cima Acabei caindo Sem querer aqui Bom, vamos aproveitar e pegar o anel Se eu consigo pegar o anel Aí, o anel do sacrifício Nossa Eu fui falar aqui Acabei engasgando Tentar correr aqui Então Não Filho da puta Tá, é importante que eu peguei o anel É, realmente Prepare-se para uma reedição especial Vem, então Vem Isso Vem Vem Isso 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 Toma Filho da puta Vamos usar ele Biscate Tá vendo mais um aqui O outro chega na lavadora Tá ligado Esse daí que é amigo Ah não 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 Sem essa Sem essa Vai embora Sai Show Aí tem outra Biscate ali em cima Isso Biscatinha mestre Você mesmo Você mesmo Vai tomar Tchau De novo não De novo não Oi amigo Então vem Vem Vai ver um outro por ali Em cima Tudo bem Vai Isso Qual dos dois Eu vou em primeiro Qual dos dois Qual dos dois Você Não Filho da puta O que que eu fiz Tá Vamos tentar pular Hein Quase que eu caio De novo Você é louco Mano Nós somos muito Ruins Muito ruim Mesmo Tá Que pariu Mano Você viu Quantas vezes eu morri Vé Vou subir os Estátuas aqui Antes que eu morra Já Level up Mano Você é louco Pegar um strength Aqui Dá um enter Deixa eu ir Cara É Dá pra dar mais umas Rapidinhas Subir então Porra mano Ah Você voltou De novo Porra Vé Então vem 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 Tome Paca Vem Isso Não sei Quem queria Tome Tome Tchauzinho Aqui Agora eu volto Pra trás Porque a porra Vai ficar sério Bati nos dois Empate Ou não Ganhei um Battle Axe Um brinde Nem acredito Ganhei um brinde Para matar Um lado bom, um lado bom, depois de morrer mil vezes Ele me deu um Battle Axe Ele ficou com dó, ele ficou com dó de mim E me deu um machado Qual é, mano? Vira para o cara ali, porra Olha o maluco ali Nossa, tomou na cara, mano O logo ficou com dó de mim e me deu um machado de batalha Tinha alguma coisa para me pegar aqui? Não, eu estou ouvindo um Arqueiros Ah, vai só um dead, ok Ah, você vem aqui, vem Qual é, mano? Eu fui envenenado Olha o filho da puta, biscate Caralho Um pode ser envenenado, mano Fica parado aqui Estou ouvindo eu passar Simbora Hum, onde será que eu estou agora? Oh, legal Vem então, vem Tem um cara lá embaixo O louco Você pulou? Amiguinho Não, ele está mais abaixo de mim Ali tem um negócio que não deixa ele passar Então ele está um pouco mais abaixo de mim Olha ali Um amiguinho ali Oi, amiguinho E aí Cheguei Eu não sei se eu estou dando crítico ou não Eu fico na dúvida, sabe Ver se tem alguma coisa aqui Nada Entrar aqui Aqui tem uma alma que já vinha aqui já antes Mas não cheguei ali nas partes Chegou um cara entrando aqui agora Eu não entrei nas partes menos profundas isso daí Se é que vocês me entendem, né Dragão Dragão O mouse é muito bugado nesse jogo Se tivesse um mouse, pelo menos me ajudaria muito mais Peraí que eu tenho que passar correndo rapidinho Que ignorar esses negros loucos aqui Pra matar esse arqueiro maldito Porque não vai me dar em paz Não vai me deixar em paz Se não mata ele Ai que filho de uma Miquinha louca Hummm Que bicha Ai 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 Me desculpa Caiu sozinho Ai meu deus Me perdi no teclado Acabei de me perder na merda do teclado aqui Bom Vou usar o bonfire aqui E vou parar por aqui Rimou hein Isso ai Então é isso ai Espero que vocês tenham gostado de eu morrer Daí mil vezes no Dark Souls O noob no Dark Souls Me parece que eu virei um zumbi de novo A minha impressão É isso Acho que eu virei um zumbi de novo Vamos ver se eu consigo dar um reverso aqui A minha cara Eu faço uma plástica e minha cara volta normal A Tune Magic Hum Que isso Não to vendo nada de Sei lá Ok Faz um level up aqui Então Faz um pouco a destreza do personagem Que ele aumenta a defesa do personagem E o Ele aumenta as coisas do personagem Bom Vamos lá Dá um accept aqui E é isso ai Obrigado por seguirem até aqui E até o próximo episódio Que o próximo vai ser de TF2 Eu ganho machado bem legal Até mais Até mais